O América entra em campo para o primeiro desafio no Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo começa morno, com poucas jogadas de ataque, e o primeiro tempo fica mesmo no 0x0. Na volta do intervalo, um problema nos refletores do estádio deixa escuro metade do campo e atrasa o início do segundo tempo. São 23 minutos de espera, e a chuva chega para esfriar ainda mais o jogo. Com a bola rolando, é o Fortaleza quem tem a primeira boa chance. Rogerinho faz falta em Sérgio dentro da área. Pênalti que Vinícius bate e faz. Fortaleza 1x0. O gol obriga o América a partir para cima. Edinho tenta encobrir o goleiro Jefferson. Adelma arrisca de fora da área e faz o nome do goleiro tricolor. No rebote, o zagueiro tira em cima da hora. Fim de jogo no Machadão. América a 0, Fortaleza a 1. Nossa equipe é uma equipe que está querendo realmente, uma equipe que mostrou hoje dentro de campo uma união imensa. E que jogo é isso? Quem correr mais, quem se determinar mais, sai correndo. Uma torcida para lá de confiante. Uma torcida que já chegou apostando alto. O otimismo tinha explicação. O Fortaleza entrou na segundona com vitória e ganhou reforços que deixaram a torcida animada. A alegria dos baixinhos tricolores em campo é o reflexo da boa fase. O primeiro tempo foi de suspenso e pancadaria. A violência por parte da equipe do Vila Nova irritou a torcida e o técnico Luiz Carlos Cruz. O primeiro Vinícius do Fortaleza recebe um tapa na mão dado pelo jogador do Vila Nova. Depois Cristiano do Fortaleza leva uma joelhada de Flavinho, que foi expulso. E a violência em campo continua. O Sérgio do Fortaleza é atingido por trás e sente. Fim de primeiro tempo, 0 a 0. E apesar das agressões, Cristiano prefere não revidar com palavras. É do futebol mesmo, a gente que está no retacante ali na frente tem que ir com violência, não tem que ir para cima dele. O alívio chega com o segundo tempo. Aos 20 minutos, olha só quem aparece mais uma vez, Vinícius. Fortaleza 1, Vila Nova 0, para a festa dos leonizinhos de colores. Vitória de todos nós aí, né? Fizemos a nossa parte, trabalhamos. Teve muita dificuldade para dar uma Vila Nova, mas conseguimos. O líder Fortaleza responde com bola na rede. O artilheiro Vinícius abre o placar. Num contra-ataque rápido, ele escora a bola na pequena área e faz. 1 a 0. No finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, Rondinelli lança a bola na área. O goleiro falha e ela entra direto, empatando a partida. Os jogadores do Fortaleza reclamam falta do goleiro Jefferson. No final do primeiro tempo, o atacante Vinícius discute com o árbitro e com os dirigentes do americano. No segundo tempo, logo aos 5 minutos, o Fortaleza quase marca num contra-ataque com 3 jogadores. E aos 28, novamente Vinícius mostra oportunismo. Ele escora o cruzamento, braço não segura e o mesmo Vinícius aproveita o rebote. Final de jogo, Fortaleza 2 a 1. Mascotes iguais, Leão do Pici e Leão da Ilha. Futebol diferente, o time da casa mais ofensivo, o visitante mais defensivo, segurando a pressão da torcida. Pressão que o cearense Mazinho conhece bem. A gente conhece, sabe, da pressão que a gente sempre encontra aqui, né? A torcida vem presente. Pressão que motiva o artilheiro Vinícius. Aí, a torcida tá aí, ó. É só a mostradinha de campo. Só que mesmo com todo o incentivo da torcida tricolor, o primeiro tempo ficou no 0 a 0. Chiquinho, que entrou no lugar de Renato Peixe, cruzou e Juninho, que prometeu melhorar a pontaria Peixe. 1 a 0, Fortaleza. No lugar de Clodoaldo, Mazinho Loiola. E o cruzamento para o artilheiro Vinícius. 2 a 0. Agradeço aos meus companheiros, né? Sem eles eu não estaria fazendo os gols necessários para a nossa vitória. Agradeço a eles, né? Espero que a gente dê continuidade no nosso trabalho. E no sábado a gente conseguiu um bom resultado. As torcidas dos dois times lotaram o estádio do Junco. O primeiro gol de Clodoaldo só saiu no final do primeiro tempo, aos 39 minutos. O atacante recebeu a bola de Cristiano, pegou livre na direita e chutou sem defesa para o goleiro do Guarani. Logo em seguida, Marquinhos tentou o gol de empate para o Guarani de Sobral. Mas a bola foi para fora, quase raspando na trave. Aos 17 minutos do segundo tempo, quase sai o segundo gol do Fortaleza. Clodoaldo arranca, passa a bola para Cristiano. Ele chuta e defende. A bola volta, Cristiano tenta outra vez. Depois dos 20 minutos, Sandro entra no lugar de Marquinhos. O atacante fez uma tentativa, mas o goleiro Jefferson defendeu. Aos 32 minutos, Gladstone faz falta contra Alisson e leva cartão vermelho. O segundo gol da partida só veio aos 44 minutos do segundo tempo. Alisson levou a bola, livre e sem marcação. Chutou e não deu outra. O resultado final, 2 a 0 para o Fortaleza. O Bragantino queria que o dia fosse especial, com sabor de vitória. Não era como uma boa vitória fora de casa, quando a equipe está bem colocada, para dar uma moral para a gente. O primeiro gol da partida saiu desse pênalti. Vinícius bateu, fez o gol e correu para o abraço no massagista. O presente veio mesmo no segundo tempo. Olha o baixinho, ele recebe o passe na área e fuzila. 2 a 0. Olha o baixinho, na entrada da área, um toque de classe na saída do goleiro Luiz Fernando. Golaço, 3 a 0. Olha o baixinho, Clodoaldo sofre falta. E Chiquinho, com a ajuda do goleiro, faz 4 a 0. A equipe paulista não se rende ao bom futebol do cearense. Assusta nos contra-ataques e diminui com Carlão. Fortaleza 4, Tragantino 1. Nada que desanimasse o leão. Pelo contrário, Alisson, que entrou no lugar de Juninho, sai na cara do gol. E com tranquilidade, faz o 5 a 1. E tinha mais. Olha o baixinho, ele tenta por cima. Olha o baixinho, Clodoaldo chuta na trave. Olha o baixinho, driblando o goleiro. Olha o baixinho, driblando o goleiro de novo. Entrando com bola e tudo, marcando o terceiro dele no jogo. Final, Fortaleza 6, Tragantino 1. Graças a Deus que eu consegui fazer 3 gols. Importante, bastante parabéns à nossa equipe. Eu acho que a união está fazendo a diferença. Uma festa para ninguém botar defeito. O jogo começa quente com o Sampaio no ataque. Mas a melhor chance do primeiro tempo é do Fortaleza. E Clodoaldo não aproveita 0 a 0. No segundo tempo, o time cearense volta mais ofensivo. No cruzamento da esquerda, Cristiano fica livre. De cabeça, manda para a rede. Fortaleza 1 a 0. O Sampaio não se entrega. Na cobrança de escanteio, Luciano Santos sobe e deixa tudo igual. Logo em seguida, dois jogadores são expulsos. Chiquinho do Fortaleza e Rui Barbosa do Sampaio. E ficou assim mesmo. Sampaio 1, Fortaleza também 1. O empate foi favorável para a gente, apesar de a gente ter merecido a vitória. Mas não deu trabalhar para o próximo em casa e quem sabe vencer a união está mais um contra a tabela. Jogando com mais inteligência no segundo tempo, o tricolor logo encontrou o caminho do gol. Juninho cruzou da direita e o artilheiro Vinícius, de cabeça, deu o primeiro presente ao PV e à torcida. 1 a 0. Foi o nono gol do camisa 9 do Leão. Pouco depois, cartão vermelho para Doriva, que levantou Juninho. Com a mais em campo, Fortaleza foi para cima. E no vacilo da defesa, Alisson, que entrou no lugar de Juninho, deu o segundo presente ao PV. 2 a 0. O terceiro presente foi de Grego. Com uma bomba de longe, Amaral diminuiu para o São Raimundo. 2 a 1. Os amazonenses pressionaram Fortaleza, que com Erandir, no último minuto, deu o último presente do dia ao estádio Presidente Vargas. Final Fortaleza 3, São Raimundo 1. Bola rolando. Começam as emoções. É julgão de muita emoção, de muita adrenalina, Fortaleza contra América Mineiro. Preparou o Chiquinho, botou a meia altura. Finale. Gol! É o Finale! 1 a 0. Fortaleza, Chiquinho cobrou falta. Zaga do rebote. Finale a 1 minuto e 15. Mais 1 a 0. Fortaleza, aí está de bom. Alcança o estalou no tripeleiro Finale. Vai para a bola, vem ali. Correu, olha, foi cada desviou, foi para escanteio. Olha o Liscargoiano, adiantou. Alessandro, para a ponta esquerda. Olha o cruzamento, Rasteiro de Salma, Jefferson. Primeira falta a fronta da Fortaleza, Vinícius. Passa com o perigo. Leandro vai com tudo. Alcança, chega a Dudi. É vermelho para a Dudi. Vermelho para a Dudi. 33, agora a Coplico. Vinícius saiu do impedimento. Preparou Vinícius. Clareou, bateu fraco. Os goleiros de CRB e Fortaleza tiveram dificuldade no primeiro tempo. Jefferson, do tricolor cearense, fez belas defesas, que calaram o grito de gol da torcida alagoana. Rafael do CRB foi menos exigido, mas esteve bem colocado nos lances. O Tinovi Rubro esteve mais próximo do gol, mas não conseguiu marcar nos 45 minutos iniciais. Bola na rede só no segundo tempo. Vinícius fez 1 a 0 para o CRB, cobrando pênaltis. Mas a festa do galo durou pouco. Vacina da defesa alagoana. Todo áudio esperto deixou tudo igual. CRB 1, Fortaleza, tudo igual. CRB 1, Fortaleza também um, placar final de jogo. A partida é difícil, a gente saiu no placar, mas tem a tranquilidade para empatar a partida. Então agora, não esqueço de ter essa partida de hoje, já pensar. Duelo de tricolores. Qual dos dois vai sair vitorioso? A gente espera com o tricolores do Arruda Vente. Isso aí é da vontade de Deus. Acho que a gente tem que entrar aqui só em campo e fazer o nosso papel. E esse lance conseguiu um bom resultado. Com a bola rolando, o tricolor pernambucano foi mais perigoso no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo ficou mais emocionante, mais aberto. Principalmente depois que Juninho abriu o placar. 1 a 0 para o tricolor cearense. O Santa Cruz ainda ficou com 10 em campo. Milton, que tinha acabado de entrar com falta feia em Clodoaldo, e foi expulso. Mesmo assim, o Santa encontrou forças e empatou com o grafite. 1 a 1. O jogo ficou dramático para o Fortaleza, que foi para cima com o Alisson. E Clodoaldo, que perdeu esse gol feito. Mas o baixinho se redimiu. No fim do jogo, ele fez boa jogada e sofreu o pênalti. Na cobrança, Vinícius. E Deus que isso. A vitória ficou mesmo com o tricolor do Ceará. É sempre assim dessa forma, não consigo ficar nervoso, não há de bater prancha. Ele está dando risada mesmo. O Santa Cruz saiu de campo revoltado com o árbitro Domingos de Jesus, que deu apenas 2 minutos de acréscimo. Mas a imagem que ficou do jogo foi a da torcida do Leão, que gritou até o fim. O Fortaleza queria retribuir o carinho da torcida e presenteá-la com uma bela vitória. E logo no início, o baixinho e todo o Fortaleza foram para cima. Até que Ronaldo Angelinho usou a cabeça para fazer 1x0. Com as faltas, os cartões amarelos e os erros de arbitragem, o jogo ficou nervoso até o fim do primeiro tempo. Vamos tentar fazer um bom jogo ainda com o tempo e, logicamente, buscar a vitória. Vitória que estava mesmo vestida de vermelho, branco e azul. O baixinho aproveitou e não perdoou. 2x0 para o delírio e a realização do pequeno fã. E tinha mais. O artilheiro da competição deixou sua marca. Vinícius, 3x0. O Criciúma descontou com Paulo Baier. 3x1. Mas o tiro de misericórdia do Leão veio com o Juninho. 4x1, placar final. Aperta o ar, a bola está rolando. Vamos olhar com o abraço do escanteio para Chiquinho. A bola fez uma curva lá em cima. Fernandes devolveu. Olha o cabeceio, Mauro. Postou por ali, Dud. Postou pela meia, levantou. Boa bola, a Finale. Consiga o cabeceio do outro lado. Chegou o gol do Fortaleza. Vinícius falando, falando. Só no sapatinho. 1x0 o Fortaleza aos 13x47. Vinícius na parceria aí com o Finale. A bola lançada na frente. Juninho penetrou, Vinícius penetrou, bateu. Vinícius. Bola cruzada. Juninho tocou rápido. Vinícius escolheu o canto esquerdo. Botou lá dentro. 2x0 o Fortaleza. Vinícius aos 29 minutos. Recupera aqui o volante que é o... Nossa, quase não, partei, boa bola. Preparou Juninho para trás, Finale. Gol! Do Fortaleza, Finale. Juninho penetrou, tocou atrás, Finale. Atrás da linha da bola. Posição legal, tocou para um gol sem ninguém. 3x0. Finaleza e deixa o seu lá dentro também. Final de primeiro tempo. A fita, o árbitro, começa o jogo. Sai aqui o 15 de Piracicaba. Aí o zagueirão já disso, vai com o piante e perdeu. Perdeu Juninho para trás. Outro lá no Piracic. Juninho limpou a marcação. Vai para cima Juninho. Tocou aberto demais Juninho. Juninho, teve falta e cartão amarelo. De dois, de duas vezes, Vinícius. Gol! Vinícius! Sacode a galera, Vinícius. 26 aqui no segundo. Quarto gol do Fortaleza, o terceiro dele. Virícius, cobrando falta no quinto lá na porquilha. Sem chefe para o goleirão Fernando. Tem de jogo, cerdo, domina aqui. Vitória, goleada no Fortaleza. 4x0 no quinto. O jogo prometia muita emoção. O Fortaleza precisava da vitória para se manter no segundo lugar. E o Remo queria vencer para ficar bem perto de uma vaga na próxima fase. Jogando com o Alisson, Juninho, Clodoaldo e Vinícius. A formação que derrotou por 4x1, o líder Criciúma. O Tricolor partiu para cima. Só que esqueceu de marcar na defesa. E o zagueiro Irituia remou para dentro do gol Tricolor. Na bobeada de Jefferson. 1x0 o Remo. O Leão teve dificuldades para criar as jogadas. Vinícius estava bem marcado, até demais. Mesmo assim, deu trabalho até quando não tocou na bola. Quem deu trabalho também foi Clodoaldo, que nesse lance sofreu o pênalti. Na bola, o capitão da equipe. Vinícius, artilheiro da competição, agora com 17 gols no campeonato. O baixinho Clodoaldo estava inspirado, estava bem colocado e colocou para dentro o segundo gol do Fortaleza. 2x1. Tudo bem que no segundo tempo não teve gol, mas teve show do Clodoaldo. Ah, e os três pontos do Fortaleza, que ganhou mais uma no PV. Clodoaldo estava infernal. Vinícius estava pior ainda, para o adversário, claro. Primeiro ele aparece no jogo, dando esse belo passe para Chiquinho, que deixa Sérgio na cara do gol. 1x0. Depois, Finazzi aparece para marcar de cabeça o cruzamento do Sérgio, 2x0. O Botafogo tentou reagir, marcando com o Baré, 2x1. Só que ninguém imaginava que esse seria o gol de honra dos paulistas. Porque no segundo tempo, Finazzi voltou mais oportunista do que nunca. Como um bortilheiro, esperou o vacilo da defesa e fez 3x1. Pouco depois, fez 4x1. Quase fez o quinto nesse bonito lance. É, mas a noite era mesmo dele. Finazzi fez outro gol, 5x1. Sandro Goiano fez o sexto do Fortaleza. E Finazzi, de novo, o nome do jogo, apareceu para fechar o placar. O quinto dele no jogo, o sétimo do tricolor do PC. Final, Fortaleza 7. Botafogo rebaixado para a terceira divisão. Um show de Finazzi. Uma boa apresentação dessa, deixa todo mundo motivado. E eu preciso dessa motivação. Depois da goleada histórica, a tabela da segunda fase ficou pronta. O Fortaleza venceu, mas o esporte também venceu o Jundiaí. E o Leão ficou em terceiro. Por isso, na próxima fase, o confronto é contra o América Mineira. Mas nós temos condições de passar, principalmente o que decidimos aqui. Toda noite, Fortalezense. Bares lotados, com televisor e telão para todo lado. Gente, sentada até no chão para não perder nenhum detalhe da partida. E foi emocionante. Radinho no ouvido, olhos na tela e coração a mil. No ataque dos mineiros, sobrava para as unhas e um direto para a boca. O nervosismo do jogo passou para a mesa. A partida estava difícil. Difícil, né? Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. De repente, olha o Fortaleza assustando. O jogo já está nos acréscitos. A torcida não vê a hora que o astro assine o fim de jogo para comemorar o empate, que é muito bom fora de casa. Nem América, nem Fortaleza marcaram. E o 0x0 foi comemorado pela torcida. Eu estava na noite muito feliz. Fez grande defesa. Mas acho que ele levanta a cabeça, né? Nesse resto de dia que falta, para terça-feira a gente ir para lá, para Fortaleza, e conseguir o resultado lá, que é a vitória. O goleiro está ali para isso, né? Graças a Deus, hoje eu fui abençoado. Consegui intervir em todas as bolas. E aí Eu sou Cira presente. Começa o jogo. A adrenalina solta. Torrou padrão em bola, Juninho. Botou na frente. Conseguiu fazer o passe. Finale. Se olhar para a esquerda, o Cé está passando. Boa bola, Juninho. Entrou de cara, bateu. Boa bola, Juninho. Ele roubou a bola, fez a tabela. Com finale, penetrou o torrateiro, Juninho. 1 a 0, o Fortaleza. Juninho, no jogo, o Fortaleza joga pelo empate. Passe de final para Juninho. Dino, preparou, lançou. Sérgio, agora perdeu o compasso da bola. Lentou para trás. Cabeçou para a venda. Tira a linha do gol. Tirou, Juninho. O zagueiro cortou o Epson. 10 minutos na cabeçada de Juninho. Vai para a bola, Vinícius fechado. Gol! Vinícius! Vinícius! O goleiro fez mal, a barreira deixou o sol, que é chora. Vinícius meteu o pé. É gol! No Fortaleza, Vinícius aos 29. Tem andado tudo bem. Não só eu, como toda a equipe. A equipe está de parabéns. Já é uma excelente equipe. A gente sabia dessa possibilidade. Sabe da qualidade deles. Mas a gente vai procurar dar continuidade ao nosso trabalho. Respeitando sempre o adversário. E se Deus quiser, a gente vai conseguir um bom resultado. Para a gente... Se Deus quiser, como que é. Essa bola vem para o Chiquinho. Passamos de 25. Continua 0 a 0 na rodada. Aqui e lá no Recife. Lança é bom. Fortaleza chega bem. Juninho! 25 do primeiro tempo do Jaime Sintra. Uma bola metida ali para a meia. Bola para a área. Perigo. Gol! Gol! Clodoaldo! 31 do primeiro tempo. Fortaleza faz 2 a 0. Clodoaldo está fechando. Chega na bola Sérgio. Meteu para a área. Perigo. O Kéu. Gol! O Kéu para o Fortaleza. 45 do primeiro tempo. No contra-ataque, no contra-golpe. O Sérgio colocou na área e o Kéu pegou de pé esquerdo. 3 a 0 para o Fortaleza aqui em Jundiaí. Caiu ali. Torcedor do Jundiaí que iria a pênalti no Mancini. E o Fortaleza vai embora. Bola para o Clodoaldo. Chegou, levantou. Vinícius arrumou. Vai tentar sair da marcação. Gol! Vinícius para o Fortaleza. 4 a 0 com 12 minutos do segundo tempo aqui em Jundiaí. Veja onde ele colocou a bola. Entra. Torcedor gritando o Lé. É. Torcedor do Jundiaí está tão desolado que começa a gritar o Lé na troca de passes do Fortaleza. Perigo. Mais um. Gol! Clodoaldo faz o quinto gol do Fortaleza. 16 do segundo tempo. Fortaleza chega fácil demais. E agora Clodoaldo faz mais um. Fortaleza 5 a 0 no Jundiaí. Olha, e com que facilidade, né? Porque o do Fortaleza chega. Olha o lançamento do Clodoaldo tranquilo, sozinho. Faz seu quinto gol. E tem mais gente indo embora. Enquanto você está querendo aí o gol do Clodoaldo. Já está. E já tem torcedor do Fortaleza comemorando o acesso, hein? Deu. Que vontade, Sereto. Então as três opções para o torcedor. Jundiaí, aí o nome seria mantido. Paulista e Paulista. Gol! Do Jundiaí. Calil. Que paulada, hein? Como pegou bem na bola o Calil de fora da área. Uma bola ajeitada pelo Lucas. Olha onde ela entrou. O Jundiaí diminui. Seis para o Fortaleza, um para o Jundiaí. É, e você comentava e dava impressão mesmo que o Jundiaí já não ia chegar, né? E foi um belo tiro. Um tiro fortíssimo da perna esquerda lá. Sem qualquer condição para o goleiro Jefferson. Belo gol. Agora preste atenção. O Cruz pede. Olha aí o Calil. Olha aí o Calil. Ninguém olhou defidamente. E o atacante do Jundiaí foi deixando a bola lá dentro da rede do Tricolor. Depois Cruz pede que o time jogue sério. Também não deu tempo para os tricolores processarem a informação. E o Jundiaí com o Calil faz 2 a 0. 2 a 0 para o Jundiaí no PV. É demais. Cruz não consegue acreditar nisso. É de ficar de boca aberta. O que aconteceu de errado neste primeiro tempo. Começamos o jogo bem. Bola na trave. Perdemos gols. Mas depois, necessitavelmente, para administrar a classificação. Nós nunca jogamos assim aqui, pô. Mas o treinador do Fortaleza não desiste. No intervalo, a conversa com o grupo parece ter surtido efeito. Afinal, rapidinho o Tricolor empatou para a felicidade do treinador. Cruz deixou o gramado antes do apete final do arco. E foi direto para o vestiário. Lá, cercado pelos jogadores e comissão técnica, comemorou, tomou champanhe. E, claro, ratificou a promessa do início do campeonato. Primeiro rapar a cabeça aqui, né? Vitor que vai rapar comigo também. Feliz, olha. Só o nascimento dele, da Maria Luíza. E o meu casamento para equiparar o que eu estou sentindo agora. Uma alegria. Extraordinário. Abriram os portões. Os jogadores saíram rápido. O vestiário já foi fechado. O torcedor faz a festa no gramado. O Leão de volta à primeira divisão. O jogo foi realizado. O Fortaleza agora é o principal do futebol brasileiro. Para o torcedor, a glória. Vai ser ótimo. É algo que está esperando. O que está esperando? A divisão foi em 93. O Fortaleza foi rebaixado. Em 94, disputou a segundona. Um ano depois, o time estava na terceira divisão, onde ficou por cinco longos anos. Isto sem falar dos sete anos que o tricolor ficou sem vencer no campeonato estadual. A sorte mudou depois que a atual diretoria assumiu o comando em 99. As contas foram equilibradas. Os jogadores foram revelados. E o time foi bicampeão cearense. Voltou para a segundona em 2001. E agora está entre os melhores do país. O presidente Jorge Mota é candidato à reeleição. E vai continuar com a política dos pés no chão. O Fortaleza tem que agora partir seriamente para a criação, implantação de um centro de treinamento. E isto é uma das coisas que eu quero priorizar nessa próxima meta nossa, nesse próximo mandato nosso. É uma das prioridades nossas. Porque aí você tem como fazer em casa os seus próprios jogadores. Na sede do time, uma placa informa. Aqui é o clube da garotada. O Fortaleza investiu nos jogadores de casa. 70% dos jogadores do atual time são cearenses. Com apoio dos reforços, eles fazem uma das melhores campanhas da segundona. Vinícius é o artilheiro. O ataque é o mais positivo da competição. E a torcida, uma das mais vibrantes. O PV é testemunho. Durante todo este campeonato, esta foi a casa do Fortaleza. Foi no estádio Presidente Vargas que o time conquistou as mais importantes vitórias. Aqui os jogadores marcaram 80% dos gols do time. Jogando neste gramado, Fortaleza conquistou as maiores goleadas da segunda divisão. Tiro adiantou. 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 No final do primeiro tempo, Luciano Almeida cobra a falta. O goleiro Jefferson não segura e Paulo Baier, no rebote, abre o placar. Dejair faz o segundo do Criciúma. Logo depois, Paulo Baier se livra do zagueiro e amplia 3 a 0. Luciano derruba Sérgio na área. Pénalti. O artilheiro do campeonato Vinícius diminui para o Fortaleza. 3 a 1. Paulo Baier marca o terceiro dele na partida. 4 a 1. O fim do jogo foi marcado pela violência. Vinícius cospe no rosto de Juca. O jogador do Criciúma revida. E em seguida, leva um soco no rosto. É o início de uma briga generalizada. Fim do jogo. 4 a 1 para o Criciúma. E o time de Santa Catarina é o campeão da segundona. 4 a 1 para o Criciúma. 8 a 2 para o Criciúma. E o time de Santa Catarina é o campeão da Senna. 5 a 1 para o Criciúma. E o time de Santa Catarina é o campeão da Senna. Que bom você chegou. Bem-vindo ao Triciúma. Vermelho, azul, anil. Música Ah, que bom você chegou Bem-vindo ao tricolor Vermelho, azul, anil Música Ah, você vai conhecer A galera morrer de prazer Suando a mais de mil Vai conhecer o que, o que, o que Vai conhecer que a Tupi é O povo a mais de mil E o Zurubu e a torcida do Ceará Vai pra puta que valeu Vai pra puta que valeu Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri